Gente, gravando aqui, simplesmente, o The End of X, The End of Twitter, mano. Vamos botar até a música de evangelho aqui, mano, porque... Chegamos no fim dos tempos, família. Chegamos no fim dos tempos, família. Calma aí, mano. Porra, mano, eu não pensei que esse momento ia chegar. Tá chegando, família. Tá chegando a hora. Um minuto. Trinta segundos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.